O site oficial da Universidade Federal do Piauí foi hackeado hoje pela manhã e ainda está fora do ar. O canal foi alvo de ataque após a ocupação de estudantes ontem à reitoria. Na ocasião, os estudantes reivindicavam direitos e melhorias estruturais na instituição. Na página hackeada, uma imagem do presidente Lula na tela inicial do site, frases ofensivas aos estudantes, muito xingamento, incitando ódio, inclusive. O repórter Emanuel Pereira foi até a Universidade Federal conversar com os representantes do Diretório Central de Estudantes, o DCE, sobre o ocorrido. Boa tarde, Emanuel. É com você. É isso mesmo, Sayuri. Boa tarde para você e a todas as pessoas que acompanham o Bancada Piauí. Esse ato criminoso aconteceu hoje pela manhã. Os hackers invadiram o site oficial da Universidade Federal do Piauí e a instituição se manifestou por meio de nota de repúdio, bem como o Diretório Central dos Estudantes. Nesse momento, eu estou com dois representantes do DCE. Primeiro, a gente vai conversar com a Thais Dias, que é coordenadora geral do DCE da UFP. Thais, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bancada. Como é que o DCE se posiciona diante desse ato criminoso? Então, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiro, a gente quer lamentar esse ato criminoso. Após a gente ter ocupado ontem a reitoria, foi uma luta e uma vitória muito importante para a gente. Mas que essa invasão que teve hoje no site da UFP só mostra como que nós, do movimento estudantil, ainda estamos sendo criminalizados nessa instituição. Então, a gente soltou uma nota onde a gente disse que a gente não vai mais aceitar isso. A gente está lutando porque a gente não aguenta mais viver na realidade que a universidade tem hoje. Então, esse ato é um ato de cunho fascista. É importante a gente frisar isso também. E que a gente vai continuar nas lutas, vamos continuar fazendo com que nós sejamos ouvidos. Então, vai ser uma pessoa que se esconde atrás de um Twitter fake, atrás de redes sociais fakes, que invade o site da universidade para atacar, seja lá, os estudantes ou os nossos movimentos, que são movimentos justos. Muito obrigado pelo posicionamento, Thais. A partir de agora, eu converso com o diretor de comunicação do DCE, o Gabriel Lohan. Gabriel, como a Thais mencionou, esse ato ocorreu após uma ocupação da reitoria da Universidade Federal. Eu gostaria de saber se esses movimentos pela instituição vão continuar e quais são as reivindicações dos estudantes. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Primeiramente, começar dizendo que foi uma vitória essa ocupação para a gente, muito importante pelo fato de tudo que estava acontecendo na universidade. E ontem, na ocupação, primeiramente foi reivindicado a não criminalização do movimento estudantil, onde a gente colocou como pauta principal essa reivindicação da criminação do movimento estudantil, que, inclusive, o próprio reitor assinou um documento onde a gente colocou isso. Importante também ressaltar que lá a gente também estava reivindicando outras situações que acontecem aqui na UFP, estruturais. E é isso, a gente está aí na luta. Dizemos que, dizer também que a gente está com a agenda aí para as próximas semanas e a luta vai continuar e nós não vamos parar. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Obrigado, Thais, também pelas informações. E esse é o posicionamento do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Piauí a respeito desse ato criminoso, dessa invasão ao site da instituição. Sayuri, eu volto com você. Obrigada, Emanuel, pelas informações. Nossa, é um ato criminoso. A gente pensa que é uma página, é um sistema de uma universidade federal, universidade pública ali realmente. São várias camadas de segurança de dados, mas só o fato de terem conseguido derrubar a página inicial, colocado aquela mensagem com um cunho bem ofensivo, incitando o ódio, a gente também fica pensando se as outras camadas de segurança conseguiram impedir que esses hackers invadissem o sistema, né? A gente sabe que hoje em dia está tudo conectado. Por isso, nós temos aqui um posicionamento da Universidade Federal do Piauí que, por nota, lamentou o ocorrido e informou que retirou a página do ar e que os dados relativos ao conteúdo estão sendo colhidos por especialistas para os devidos encaminhamentos aos órgãos federais competentes para a investigação de suspeita de hackeamento e responsabilização dos autores. Informou também que respeita manifestações pacíficas por meios legais e desaprova qualquer ação dessa natureza. Por que Wesley Salles é a Universidade Federal? Portanto, a investigação vai se dar ali pela Polícia Federal. Exatamente, Sayuri. É considerar o seguinte, quando você tem assim, um site, é o nome em inglês, mas quando você pega a tradução, você vai estar lá escrito sítio. E esse sítio, aqui é uma comparação grosseira talvez, mas é como se fosse a sua própria casa, Sayuri. Se alguém invade a sua casa, tem que ser chamado à polícia, tem que ser investigado e punir os culpados. Se alguém invade um sítio, que é uma propriedade particular, apesar de ser uma instituição pública, mas é particular, você também está cometendo crime. E a Polícia Federal, que Deus queira, põe a mão em você ou vocês, quem quer que tenha cometido esse ato, que é um crime, e a partir daí você responda por ele. Por outra situação, Sayuri, é sobre essa história de ocupação de reitoria, de universidade. É algo a se considerar, até que ponto isso também é correto. A manifestação é legítima? É legítima. Tanto faz um profissional de qualquer área, como também dos estudantes. Agora, a ocupação, até que ponto realmente isso é correto? É algo que se tem que discutir. A gente sabe que a ocupação de universidades, estadual ou federal, sempre aconteceu. Isso aqui não é nada de novidade. Sempre aconteceu em algum momento da história, por algum motivo político ou, nesses casos, porque estão querendo, estão reivindicando melhorias. E é legítimo. Agora, tem que saber o seguinte, é evitar que se quebre, deprede o patrimônio público. Porque isso aí, se fizer também, é ilegal. Não houve nenhum relato recente. A ocupação aconteceu ontem. Foi feita uma reunião com o reitor. E um acordo, os estudantes desocuparam a reitoria. Pelo menos, até agora, a gente não tem nenhuma notícia de que houve algum problema a mais. É uma manifestação justa. Eu acho que eles entraram num acordo. Foi assinado ali um termo com o reitor. A própria Universidade Federal está passando por um processo de eleição para o reitor. São candidatas, mulheres. Então, a próxima reitora vai também ter que assumir esse compromisso com os estudantes e com toda a comunidade acadêmica. Então, vamos lá.